E aí depois maior E aí 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 Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu Que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo Que eu não te vejo Ai que saudade Doce Ai que saudade Doce Se um dia Você se lembrar Escreva uma carta Pra mim Bote logo nos correios Com frases Dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Erererê Ai que saudade Sem fim Ererê E se quiser Recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te dar um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce 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 E acho do navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro Pajéu O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Parabastia